Fala aí galera, tô na área, professor Victor Moreira Lima para mais uma aulinha aí, para você arrepiar a prova do ENEM, tá? Matemática e Suas Tecnologias, Geometria Espacial, GI. Vamos falar sobre a esfera. Lembrando galera que se você ainda não assistiu nossas aulas sobre prisma, pirâmide, cone e cilindro, assista porque é de extrema importância, beleza? A esfera é um sólido geométrico obtido através da rotação, enquanto eu falo vamos ouvir uma musiquinha. Rotação do semicírculo em torno de um eixo. É composto uma superfície fechada na medida que todos os pontos estão equidistantes do centro. Componente, superfície atmosférica, tá? Que corresponde ao conjunto de pontos do espaço no qual a distância do centro O é equivalente ao raio R. Cunha, tá? Corresponde à parte da esfera obtida ao gerar um semicírculo em torno do seu eixo. Falou em cunha, falou em volume, tá? A espessura dessa cunha depende desse nosso ângulo alfa, que vai de 0 a 2π radianos, beleza? Nós temos aí o fuso esférico, corresponde à parte da superfície esférica que se obtém ao girar uma semicircunferência de um ângulo em torno de seu eixo. Novamente, falou em cunha, falou em volume, falou em fuso, falou em área, beleza? Como calcular essa área do fuso? Uma regra de 3 em relação a esse ângulo, tá legal? Bem tranquilo. Temos aí a calota esférica, corresponde à parte da esfera cortada por um plano. Como calcula essa área? 2πr vezes a cunha, né? Calota esférica, beleza? Isso aqui dá um voluminho lá. Vamos para as fórmulas. Área da esfera, eu tenho 4πr². Essa é a minha área, onde o r é o raio medido em metros. A área é o raio medido em metros quadrados e o π é 3,14. Então, 4πr². E o volume? O volume da esfera é 4πr³ sobre 3, onde v é o volume medido em metro cúbico, tá certo? R é o raio medido em metro e π, novamente, é o π. Vamos praticar, galera, porque quando a gente trata de esfera, a gente precisa conhecer as equações, tá legal? Para desenvolver o problema. Vamos lá. Qual a área da esfera de raio raiz de 3? Então, raio raiz de 3. Vou calcular a área e o volume, beleza? Então, fazer um item 1, a linha aqui. Calcule o volume, beleza? Então, vamos lá. A área dessa esfera, sempre vou fazer a área com um risquinho assim, beleza? Então, vai ser 4 vezes π vezes r². Isso aqui vai ser igual a 4 vezes π vezes raiz de 9, né? Que é raiz de 3 vezes raiz de 3, que é 3. Então, isso aqui dá 12π metros quadrados. E o seu volume? O seu volume vai ser 4πr³ sobre 3. Quem que é o r? O r é a raiz quadrada, de 3 sobre 3. Raiz de quadrada de 3 vezes raiz de quadrada de 3 dá raiz de quadrada de 9. Raiz de quadrada de 9 vezes raiz de quadrada de 3 dá raiz de quadrada de 27, que é 3 raiz de 3 vezes 4π sobre 3. Corta, corta. O volume é 4π raiz de 3 metros cúbicos, tá certo? Qual o volume agora? O volume dela, vamos fazer aqui, ó, 4πr³ sobre 3. Então, vai ficar, volume é 4π raiz cúbica de 3³. Eu posso cortar o índice com esse expoente, que é 4π vezes 3 sobre 3. Corta, corta. 4π centímetros cúbicos. Muito tranquilo, né? Vamos dar um upgrade. Então, vamos dar um upgrade agora. Atenção. Aumentando em 10% o raio de uma esfera, sua superfície vai aumentar quanto? Superfície, galera, é a área. Tá? Então, vamos lá. A área é πr² vezes 4, certo? Se esse R passar a ser 10% maior, o que vai acontecer com a sua área? Como o R é elevado ao quadrado, eu preciso pegar esses 10% e elevar ao quadrado. Só que, para aumentar em 10%, o que eu faço? Eu multiplico, multiplico por 1,1, certo? E, vamos puxar para cá. E 1,1 ao quadrado dá 1,21. Ou seja, se eu aumentar 10% o raio, eu tenho a área sendo aumentada em 21%. Beleza? Tranquilidade da Bahia. Vamos para o próximo. Atenção agora aqui. Vamos nessa. Uma esfera de raio... Deixa eu só pegar minha colinha aqui, porque são várias continhas lá. Deixa eu encontrar ele aqui. Beleza, tá aqui, ó. Uma esfera de raio 2 centímetros é mergulhada num copo cilíndrico de raio 4 centímetros, até encostar no fundo, de modo que a água do copo recubra exatamente a esfera. Antes da esfera ser colocada no copo, qual que era a altura da água? Então, quem que apareceu aqui? Nosso camaradinha Arquimedes. Por quê? Porque a gente sabe que se você coloca um objeto de certo volume dentro de um recipiente líquido, esse volume aumenta igual ao volume do objeto colocado. Então, o líquido deslocado é igual ao volume do objeto colocado. Então, vamos aos dados, pessoal. Olha só. O raio da esfera, 2 centímetros. O raio do cilindro, 4 centímetros, tá certo? Ele quer saber antes, não é isso? Qual era a altura antes da esfera ser colocada. Então, eu vou ter assim, vou ter o volume 1, que eu vou chamar do volume de água antes, certo? Eu vou ter lá o volume 2, que é o volume depois, e o volume 3, que vai ser a soma do volume 1 mais o volume 2, tá certo? O volume 3 é com a água, com a bola. O volume 1 é só a água, o volume 2 é só a bola. Então, vamos lá, pessoal. O volume 1 é o volume do cilindro. O volume 2, tá certo? Depois é o quê? Também é o volume do cilindro, mas agora com a nossa querida bola. E o volume 3 é a soma, né? A soma. Então, vamos lá. Primeiro, volume 1 vai ser igual a área da base vezes a altura. Isso é o volume do cilindro. A área da base vai ser π vezes r² vezes a altura h, que eu não sei, né? Então, o volume 1 vai ser 16πh. Guarda essa informação aí. Volume 2. O volume 2, que também é o volume de um cilindro, vai ser π vezes 4² vezes a altura 4, tá certo? Por que essa altura 4? Porque ele falou lá que está completamente coberta. Então, a altura de água aqui é a mesma coisa que essa distância aqui. Tudo bem? Que é 4. Então, vai ficar 4 vezes 4. Isso aqui vai dar 64π, unidade disso, centímetro cúbico. Tá na mão. E o volume 3? O volume 3, pessoal, vai ser volume 3. Vai ser o volume 1 mais o volume 2. Só que o volume 3 é... Opa, eu confundi aqui, pera lá. O volume 2 é o que eu não tenho. O volume 3 eu tenho. O volume 2 eu tenho, o volume 3 eu tenho. Eu não tenho o volume 1, que é antes. Então, tem que fazer tudo de novo aqui. Então, deleta. Vamos lá. Primeiro. O raio da esfera vale 2 centímetros. O raio do cilindro vale 4 centímetros. O que eu sei? Vamos lá. São três volumes. Volume 1, volume 2 e volume 3. Isso aqui é... O que eu tenho? Tenho sem água. É sem bola, só água. Água e bola. E volume, água mais bola. Certo? Então, aqui é... Só água. 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 Água, água, água. Certo? Aqui é o volume. Deixa eu apagar aqui. Apagar. Colocar em numbers, né? Tá aí. Beleza? O volume 1 eu não sei quanto é, né? O volume 2 é o volume antes. Volume 3 é o volume depois. Isso aqui é quando não tinha nada. Então, vamos lá. Volume 2. Volume 2, que é o volume antes, vai ser πr² vezes h. Isso aqui vai dar 16πh. Aqui é o 2. Volume 3 vai ser igual a... 4 vezes 16 vezes 4, que é quando está o volume, né? 64πcm³. Isso aqui é o 3. Beleza? Beleza, 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 beleza. Ok, som. Ok, som, ok, som, ok, som. Agora, vamos que vamos. Tá certo? Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Volume 3 é a soma do volume 1 mais o volume 2. Tá certo? O volume 3 é 64π, que é igual a... O volume 1... Deixa eu só ver aqui o volume do cilindro. Tem que achar o volume da bola. Faltou aqui. Que é o volume da bola, esse cara aqui, né? O volume da bola. Vamos fazer aqui o volume da bola. Vai ser 4πr³ sobre 3. Tá aí, ó. Esse cara é o volume da bola. Então, é antes da bola, depois da bola. Isso mesmo. Então, o volume 1 vai ser igual a... 2 vezes... 2 à oitava, 32π sobre 3 cm³. Está ali. Beleza. O volume 3 é o volume da bola mais o volume da água. Está certinho. Agora foi que foi. Então, eu vou ter que só colocar mais para baixo aqui. Para caber, tá? Vou apagar aqui esse espaço. Que eu preciso dele. Apagando, apagando, apagando. Beleza, galera. Então, agora ficou claro, né? O volume 1 é o volume só da bola. Volume 2 é o volume do líquido. E volume 3 é o volume líquido mais a bola. Está certo? Então, vai ficar assim. Volume 3, que é 64π é igual a 16πH mais 32π sobre 3. Tudo tem π? Eu posso cortar. Não tem problema. Então, joga para cá. Fica 64 menos 32 sobre 3 igual a 16H. Está certo? Tirando o mínimo de todo mundo, vai ficar 3 vezes 64. Dá 180 mais 12. 192 menos 32 igual a 48H sobre 3, corta. 160, então, H é igual a 160, não é isso? Sobre 48. Se eu simplificar isso aqui por 16, fica 10 sobre 3 centímetros. Está aí, galera. Consegui! Então, vamos lá. O volume 1 é o volume da esfera. O volume 2 é o volume do líquido. E o volume 3 é o volume do líquido mais a esfera. Está certo? E daí eu somo tudo isso e encontro o H. Então, para o exercício 5, se eu não me engano, é o ultimo. É o saideiro. Então, vamos nessa. Vamos que vamos. A área da superfície de uma esfera e a área total de um cone circular reto são iguais. Então, vamos lá. A área de uma superfície esférica mais a área total de um cone são iguais. Se o raio da base do cone mede 4 centímetros, então, o raio do cone mede 4 centímetros. E o volume do cone, então, o volume do cone vale 16π centímetros cúbicos. Qual é o raio da esfera? Vamos fazer isso aí? Simbora! Então, vamos que vamos ser felizes. Isso aqui, deixa eu pegar minha colite aqui, né? Faz a diferença. Então, primeira coisa, galera, lembrar da área total do cone, que é a área da base mais a área lateral. A área da base do cone é a área da base πr², certo? A área lateral é πrg. Portanto, eu posso escrever a área total sendo πr² mais πrg. Assista a nossa aula de cone lá, tá? Então, a área total, colocando em evidência πr, vai ser r mais g. Beleza? Tá. E isso é igual à área da superfície da esfera. Então, eu vou dizer que πrr mais g é igual a 4πr², porque não são os mesmos rs, tá? O que eu tenho, galera? Eu sei que o raio do cone é igual a 4 e o volume do cone é igual a 16π. Então, olha só, o raio do cone eu já sei aqui e vai faltar dado. Então, eu vou calcular o volume, olha lá. O volume é a área da base vezes a altura, tá certo? O volume é 16π. Aqui vai dar πr² vezes h. Eu sei qual é o raio do cone? 6, sim, senhor. 4 centímetros. Então, 4 centímetros, 16. Posso fazer 16π é igual a 16π vezes h. Vamos conferir se tá certo isso aí. Então, o volume do cone é 16π. Raio da esfera, raio do cone é 16. Tá certo. Então, a gente chega aqui... Opa, 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 opa. Vamos ver aqui. A área da superfície de uma esfera é a área total do quantos que são iguais. Se o raio da base, o volume do cone... Beleza. Então, fazendo essa continha aqui, tenho que esse volume é πr² vezes h. Então, h, eu chego que h é igual a 1 centímetro. A altura desse cone é igual a 1 centímetro. Tudo bem por quê? Eu sei o volume do cone foi dado. Sei que o volume do cone era da base vezes a altura, certo? O raio desse cone é 4, que foi dado. Então, 4² é 16, beleza? Então, a altura é igual a 1. Vamos anotar isso aí. Vou apagar essa parte aqui, ó. Apagar essa parte aqui, que foi a que eu acabei de calcular. Tem que tomar bastante cuidado aí, tá, galera? Bastante cuidado. Então, a altura é igual a 1. Tá, professor, mas ainda falta a... É... A giratriz. Não falta, não. Sabe por quê? Porque o cone está aqui, ó. Se eu sei que essa altura vale 1 e que esse cara vale 4, eu sei calcular a hipotenusa dele. Beleza? Então, vai ser... Geratriz ao quadrado é igual a 16 mais 1. Então, a geratriz é igual a raiz de 17. Tá certo? Vamos ver se a gente fez tudo certinho aí. É... Então, o volume... Do cone era da base vezes a altura... Ah, tá, 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 tá. Já vi onde foi que eu errei. O volume do cone não é a área da base vezes a altura. O volume do cone... Hum, tá vendo que tá faltando. É a área da base vezes a altura sobre 3. Então, vai ficar 16π é igual a 16π vezes H sobre 3. Então, H é igual a 3 centímetros. Agora sim. Isso. Se H vale 3 centímetros... Vou apagar tudo. Então, eu sei que o raio do cone vale 4 centímetros. A altura do cone vale 3 centímetros. Então, fazendo aqui, ó, um Pitágoras, eu calculo a geratriz. Se aqui é 4, aqui é 3, a geratriz é 5. Tá? Então, eu sei que a geratriz desse meu cone é 5 centímetros. Agora, eu volto lá pra aquela minha continha, que é a área da superfície esférica é igual a área total do cone. R mais G. Então, vamos lá. 4π vezes R ao quadrado é igual a 4π, aqui é 4, mais 9. Corta, 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 é igual a raiz de 9, que é 3. Então, o raio da esfera vale 3 centímetros. Vitória! Conseguimos! Deu trabalho? Deu trabalho. Mas nós sai sinistro!